Eu vou anunciar aqui a rapaziada aqui que faz parte do meu time e tem que chegar no swing. Aí, na moral, rapaziada aqui, anos 80, anos 70, eu quero que todo mundo veja a camisa que nem eu vejo a camisa, falou? Aí, por favor, eu quero receber com uma salva de palmas essa banda que eu represento aqui, ó, Firmeza Zona Sul! Zona Sul! Zona Sul!